Quem nasceu para pregar, não consegue segurar Não importa a calúnia, a inveja ou a luta, ele vai continuar Quem nasceu para orar, não consegue suportar O desejo que é mais forte, dentro da alma explode Na vontade de encontrar, quem nasceu para cantar Paga o preço chorando, disfarçando a tristeza Escondida na beleza, que está na sua voz Quem nasceu para buscar, não consegue mais parar É incansável essa busca, que está dentro da alma Pela vida imortal Quem nasceu para amar, Deus irá te exaltar Suportando a sua dor, é melhor morrer amando Do que errar por não amar Quem nasceu para abraçar, está de braços abertos Acolhendo a mocidade, vai voando como um anjo O abraço faz curar Nunca poderei pagar, pela sua amizade É mais forte o que eu sinto, quando eu estou contigo Tenho forças para lutar É melhor morrer amando, do que errar por não amar Mesmo que eu morra de joelhos Mesmo que eu morra de joelhos, mas eu sempre vou orar Quero sempre estar contigo, pra vencer o inimigo Nunca vamos se entregar É melhor morrer cantando, do que nunca se expressar Cada momento aqui é único, nada pode nos calar Junto com você, amigo Sou um anjo invencível Inesquecível minha alma Quem nasceu para pregar, ele vai morrer pregando Quem nasceu para orar, ele vai morrer orando Quem nasceu para cantar, ele vai morrer cantando Quem nasceu para buscar, ele vai morrer buscando Quem nasceu para amar, ele vai morrer amando Quem nasceu para abraçar, continue abraçando Nunca poderei pagar, pela sua amizade Inesquecível em minha alma Junto com você, amigo Sou um anjo invencível Inesquecível em minha alma Glória a Deus Eu digo Eu digo Tchau, tchau.